Opa, tá começando mais um 15 minutos diretamente aqui do Rio de Janeiro, desse apartamento, esse quarto e sala e cozinha, beleza meu querido? Ah, tá dando uma alongada aqui pra começar o programa, né? É sempre bom dar uma inovada, dar uma aquecida mesmo e o ponto cai do chão. Olha, é um prazer ter você aqui assistindo a gente no 15 minutos e você sabe que você pode participar desse programa através do nosso e-mail, é o marcelo.adne.com.br, apesar de se chamar marcelo.adne, o e-mail é nosso. Então se você quiser falar com o mano The Bridge, também você pode mandar um e-mail pra nós nesse mesmo endereço. É verdade, eu não me importo de ter o nome dele no e-mail e no teu meu, não tem problema. Exatamente, olha só, agora muita gente não sabe como é que se escreve The Bridge. Alguns escrevem D-E-B-R-I-D, outros The Bridge. Bata aí na tela, diretor, do jeito correto. The Bridge, com L minúsculo. Ótimo. Olha, e temos o primeiro e-mail que chega pra gente, Fábio Marquini. Marquini é um nome realmente que me toca. Olha, componha uma ópera pedindo para a população brasileira pagar seus impostos em dia, porque o Rio vai precisar de muito dinheiro pra sustentar os Jogos Olímpicos. Se a gente fosse levar esse e-mail ao pé da letra, componha uma ópera, o programa ficaria assim. Ah, só um minutinho. Pronto, compus. Mas não é isso, é um escutar a ópera, né? Mas aí, que cara de pau é pedir pra compor uma ópera, o que é isso? Mas tem que pagar, tem que pagar, senão o leão vai te pegar. Tá aí. Bruno Cozendi. 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 Que bonito nome, bonito sobrenome, hein, Cozendi. Olha, ele fala, não sei se você reparou que as músicas de Niná Crianças são todas assustadoras. Muitos humoristas já abordaram esse filão aí, mas vamos em frente. Ou tentar atacar o pau no gato, se não dormir a cuca pega, o cravo que briga com a rosa, o anel era de vidro se quebra, o amor era de mentira. Então por que não fazer uma canção de Niná assustadora? Sim, porque já foram feitas várias, né? O cravo brigou com a rosa remix, podia ir em frente. O cravo brigou com a rosa e o crisântemo saiu na mão. E o lírio espetou o girassol, chorava sangue quando viu o sol. E a rosa parecia linda, mas dentro dela tinha veneno. Quem come rosa, quem dá pra moça, um buquê morre de igual pequeno. Olha, é uma coisa assustadora isso, hein, gente? É uma coisa que assusta a gente. Como é que a gente vai dormir com a cabeça assustada? Ah, não dá a criança ali, tem que ter paz pra ter bons sonhos, né? Exatamente, esse negócio de monstro. O dia 31 de outubro foi o Halloween, né? Que coisa impressionante. Grande Halloween, grande banda. Ou ou, e aqui nós falamos de monstros, né? Se a gente conta história de monstro pras nossas crianças, o que o monstro conta pro monstrinho? Meu filho. Tipo, ele conta sobre os humanos? Será que é isso que acontece? Quando eu saio por aí, os humanos vêm pegar. Eles têm cinco dedos em cada mão, vou te contar. Se você desobedecer e não comer a geleca verde, o ser humano vem aí e te leva pra cidade. A cidade é assustadora, eu mandava lá trilhar. Com carinhas monstruosas pra encasar, a gente está. Na cidade tudo para, tem assaltante, tem bandido. Se tem má bala perdida, fico ao menos ferido. A ué, a ué é na casa do mestre André. E tirou, também falando em monstro, né, cara? A porta dos desesperados! Se abrir a porta e irá! E o monte de sábado. Ah, essa é de marpa. Grande Sérgio Malanda é o grande martini do rock'n'roll, é, né? Eu acho também, ai. Eu acho também. E o Brasil não tem, né, muitos bons. Que tem, né, tem o quê? O chupa-cabra. Não é quem é o chupa-cabra? É o bezerro. O bezerro heterossexual. Tem também o quê? O ET de Varginha, não é? Tem o quê? Tem poucos, né? Eu acho que o Brasil deveria incrementar a sua produção de monstros nacionais. Cadê o Brasil? Vamos competir, vamos produzir. Cadê nossos monstros? O lixonstro do Tietê, por exemplo, seria um monstro muito bacana. A cabeça de sofá, um corpo de plástico, com as rodas, né, uns pneus rodando ali. O que é que é isso? Os nossos monstros, nós temos que valorizar, né? Imagina no Brasil, você tem uma luta no Tropa de Elite, e aí o Capitão Nascimento atira no traficante, o que acontece que nem no Japão. O Capitão Nascimento vira um monstrão. E o traficante vira um traficantão. E eles se batem e etc. Quer dizer, coisas que realmente... Eu me empolguei aqui, tô completamente errado, né? Melhor não ter nada disso, não, viu? Que nada, rapaz. Você tá livre aí pra ser empolgado da maneira que quiser, tá? Fica à vontade, fica à vontade. Poxa, obrigado. Eu vou ficar à vontade de você também responder a nossa pergunta. Qual é o pior monstro que já existiu? Nossa, pior monstro? O Munhado, o Thundercats. O Godzilla. Os quatro cavaleiros do Apocalipse. Porque ele é feio demais. Todo mundo lembra do Darth Vader. A morte, a guerra, a peste e a fome. O bicho do armário. No escuro, às vezes você ficava ouvindo aqueles barulhos bizarros. O pior monstro que já existiu é Hitler. É o Peter, que roubou o povo de São Paulo, tudo. Foi o Malu. O pior monstro que existe é o ser humano. O pior monstro é a ansiedade. É o monstro debaixo da cama. Ela pode se travar, ela pode paralisar. É o Chuck. A boneca da Chijara me dava medo porque era igual a do Chuck. Doce, doce. A vida é um doce. Vida é meu. Que criatura? Pela manhã tem quatro pés. Ao meio-dia tem dois pés. E à tarde tem três. Hein? Qual é? É o ser humano. Não é? Entendeu? Não entendeu? Por que não entendeu? Volta atrás. Vai na internet. Busca. Questiona. Faz. Acontece. Produz. Acredita. É voa. É Brasil. É samba. É suor. É caipirinha. Tudo isso. Agora, esse é o enigma das finge, rapaz. E as finge, ela é uma mistura de humano com faraó, com falcão, com águia, com casinha. Mas não. Pra mim, as finge é uma mistura de faraó com Silvio Santos, que ela faz um quiz pra você entrar lá no... Né? Você acha? Bom, então vamos chamar um intervalo aqui que aconteceu um negócio. Até daqui a pouco. Peraí, e agora? Ah, agora eu não sei. Agora eu vou resolver isso, bicho. O que tá acontecendo aqui? Tchau, 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 tchau.